Música Música Caramba Olha aqui, olha lá Agora tem que ir lá uma lama, bonita Olha só Você viu? Filma a vara, filha. Estou filmando a vara. Ah, faz só. É lambão, filha. Rapaz, num lugarzinho desse, faz só. Olha que lamba bonita, que linda. Olha aqui. É, filho. Olha que lamba, ó. Rapaz, rapaz. Vamos seguir. Vem você para cá, porque eu não posso largar. Olha que lamba linda. É linda. Entendeu? Olha a varinha de pôr no bão. Vai agarrar com a rodada, sai fora. Aí a limba, o coton encheu, botou água no par, a lambarinha está no meio do par. Chama a Nilton para segurar ela. Para soltar ela aí. Aí. Está no pé, ó. Sim. Ó. É, velho de azuis, ó. É, velho de azuis. Ó. Olha só. Outra lamba bonita, olha só. Que lambarela linda. Ó. Ó. Vamos embora. Ó, clarinha, né? Cristalina, né, Ben? Uhum. Quer ver como é que põe a outra? Isso que é ótimo, né? Ó, como é que põe a outra, hein? Olha lá. Olha lá. Ai, caramba. Ah, acabou. Ai, meu Deus. Olha lá. Olha lá. Olha como ela está batendo do lado de lá. Ai. Ai, Ben. Pegou nas suas costas aí. Não é. Eu fui tirar a linha com ela e... Ela passou por cima da sua cabeça. Soltou ou está pegada? Ela acabou, foi embora. Ah. Não foi nada aqui. Não está aí, porque a linha está comprida. A linha está bem comprida, não é assim mesmo. É. Eu vou ter um líder muito comprido. Mas está bom. Olha. É. É. Olha a cascarinha dessa aqui, ó. Ele adora essa lambaria. Isso aqui é enjôo. Ó. E aí tem maior, tem menor. Ó. É. Isso aqui é enjôo de paná. Varinha boa, né, filho? Essa varinha é de pozobô, filho. Ah, é? Tem cara de pozobô. Olha. Essa aqui ele te deu, filho? É. Ah, foi embora. Ó. É só jogar todo o arremesso. Cada restinho faz e tem ação. Ai, caramba, filho. É. 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 Milhões. Cinquenta e um. Meu amigo vem pra água. Irene, você prepara a ciabra, mas a gente toma uma. Ó. Para que eu ando. É, guarde para a lambaria aqui. É ruim no espaço para tomar banho, hein. Olha só, ó. Mais outra, quer ver? Mais uma aqui agora. Tiago, vamos tomar um banho daqui a pouco nela. Né, Sirene? É ruim tomar banho que você freio. Tá assim, não. É por isso que é mais gamalhão, graças a Deus. Estão cheios de saúde. Enquanto você está aí, ó. Ah! Olha aí, ó. O quê? Não. Eu remessei lá. O arremesso não ficou bom. Eu fui tirar para arremessar atrás dele. Fica pulido também. Aqui a linha está muito comprida. A linha está muito comprida. Não, eu não gostei do arremesso. Eu fui fazer o outro arremesso. Ai, que acertada. O granato está escuro, ó. Assim que é bom. Olha, ó, ó. Aí, Jair, ó. Pescarinha de Jair. Ele gosta, filho, de pescar? É Jair de Diogo, o bacteriano. Aqui, ó. Jair gosta de pescar também? Jair gosta, Jair. Pescar lambari? Passe lá para o cascarinho de lambari. Ó. Vou apanhar outro. Ó. Olha que eu sei que eu ia apanhar outra. Vai, não. Arrasta, hein. Não apanhar a outra. Nem a espinha eu preciso contar, hein. É. A espinha é o baigão. O que é que é o senhor? Ele pegou as maiores. Eu peguei o grandão aqui também, ó. É, bichinha. Asca porra. Ai, ai. Vamos lambarizinho. Vamos, vamos. Bate aí. Bate aí. Vai com uma vinha para Jair agora. Tem um cadinho aqui, né? Para Jair. Para Diogo bacteriano. Opa, para Diogo. Aí, ó. Você deve ter que filmar uma vara para ver esse nele. Olha lá. Esse aqui é para Diogo bacteriano. Ele falou que tem que ver como é que o teu cara funciona. Tem Diogo? Diogo, é. Então ele tem que comprar uma vinha também. Ah, é. E o outro bacteriano. Olha lá. Outro lambarizinho para ele. Quer ver? Monge. Monge é só, hein. Falar que ele vai querer vir logo. De alinhada. Ó. Monge. Ô bacteriano. E aí, ó. Falei você. Ó. Ela vem nadando lá. Ela vem nadando. Vindo rindo. Olha como é que tem aquilo lá. Rapaz. A mulher vai pegar, sabe o quê? Um juinho de ar grande hoje com essa pinda aí. Lá, jogando lá. Ó. Vou apanhar uma agora do outro lado lá. Quer ver? Lá, ó. Aí, ó. Aí, ó. Vou ver aqui o outro. Vem rambora, velho. Vem rambora, velho. Vem rambora, velho. Chega. Já tô cansado já. Já tá bom, filho. Tá bom. Essa pescaria, ó. Tá vendo? Lambarizinha da cachoeira. Com a varazinha ali. Ó. De Pozobon. Entendeu? O Rio Mocotó tomou uma águazinha. E o lambari tá no meio do pasto, ó. Entendeu? Os lambarizinhos tão no meio do pasto, meu, ó. Tô dentro. Tô no pasto. Tô no meio do pasto. Ó. É só arremessar. Arremessou. Ó. Ó. Pronto. Ih, rapaz. Essa aqui é bonita, rapaz. É o lambarizinho, irmão. O lamba, o mato, sei lá. Ah, ele entrou no meio do mato. Tá vendo? Basta arremessar. Arremessou, já era. Ele entra. Ele entra rapidinho. Aí, ó.